E aí, pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouco hoje sobre organização sindical, o famoso sindicato. Olha, o que a gente tem que saber sobre esse sindicato? É aquela associação, aquele grupo de pessoas que vai brigar pelos interesses de determinada categoria, ou categoria de empregados, ou categoria de empregadores. Cuidado com algumas observações. Olha, o princípio da liberdade sindical traz uma faculdade desses empregados de se unirem ou não ao seu sindicato. Nesse princípio, a gente pode entender também que o Estado não intervém na organização interna do sindicato, algo bem tranquilo. Olha, a Convenção 87 da OIT veio trazendo uma série de regrinhas sobre o sindicato, que, em tese, o Brasil ainda não acompanha. Entre elas, aqui a gente tem sistema de categorias, cada sindicato tem que se organizar por determinadas categorias, a gente tem ali pagamento de uma contribuição compulsória que todo mundo tem que pagar, e tem um limite de reeleição que, até hoje, vigoram no Brasil de acordo com a Constituição. Olha, a autoextinção, tá, do sindicato exige ali uma decisão com trânsito em julgado, tá? Então, para encerrar, dissolver compulsoriamente um sindicato, você exige o trânsito em julgado. Para apenas suspendê-lo, eu exijo ali uma decisão do juiz, que pode ser uma decisão liminar. Os sindicatos têm que obrigatoriamente participar em todas as negociações coletivas. Sem a participação deles, a gente não fala em acordo ou convenção coletiva, mas essa regrinha tranquila também, que está lá, previsão constitucional. Cuidado com as convenções e os acordos coletivos. Os termos são muito parecidos, mas não são a mesma coisa. Qual é a principal diferença entre convenção e acordo coletivo? As duas são espécies de negociação coletiva. A convenção coletiva é celebrada entre sindicato de empregados e sindicato de empregadores. O acordo coletivo de trabalho é celebrado entre o sindicato dos empregados e uma empresa, tá? Que eu não falo em um sindicato de empregadores nesse acordo coletivo. Essa é a única diferença entre esses dois órgãos. Então, cuidado com perguntas capciosas na hora da prova. Olha, qual instituição teria que estar sempre em uma negociação coletiva? O sindicato dos empregados sempre terá que participar. Tudo bem isso? Tranquilo. Agora, vamos lembrar que eu tenho lá vários órgãos dentro dessa organização sindical. Eu tenho as centrais sindicais, eu tenho as confederações e eu tenho as federações. Cuidado com isso, tá, gente? A gente vai fazer uma série de observações. Primeiro, eu teria as federações que são ali o maior nessa minha hierarquia de órgãos sindicais. A federação é uma entidade de grau superior organizada nos estados, tá? Ela é maior do que um sindicato. Beleza, organizada no estado, não pode congregar um número ali menor do que cinco sindicatos e representa a maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões idênticas. Tranquilo. Acima das federações, eu teria as confederações, essas de âmbito nacional, tá? São mais que um sindicato, mais que uma federação, estão em um âmbito nacional. Essas serão formadas através de, no mínimo, três federações. União de federações formam as confederações. Agora, cuidado, tá, gente? Cuidado com o termo central sindical, tá? O que seria essa central sindical? Cuidado, tá, gente? Central sindical foi uma união ali de sindicatos também que durante muito tempo brigou muito para ter direitos. Olha, primeira observação. Central sindical nunca, jamais pode celebrar acordo ou convenção coletiva. Nunca. Mas, essas centrais sindicais, elas podem participar do rateio da contribuição sindical, tá? Elas participam desse rateio ali no percentual de 10%. Ou seja, daquilo que a gente paga lá para os sindicatos, 10% vai para a central sindical. Tudo bem, pessoal? É só isso por enquanto. Eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.